Deus havia criado o casal, e agora dá algumas instruções importantes a este primeiro casal. Por exemplo, Adão e Eva deveriam reinar sobre toda a natureza. Adão e Eva deveriam povoar a terra. Eles deveriam ter filhos. Tem mais. Adão e Eva deveriam cultivar e cuidar do lindo jardim do Éden. Adão e Eva poderiam comer de qualquer árvore que Deus havia criado, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia que comessem dessa árvore, certamente morreriam. Adão e Eva deveriam dar nome às criaturas que Deus havia formado. Muita atividade, não é verdade? Muita atividade. Mas é assim. A vida que tem sentido é a vida que tem atividades positivas, edificantes, que nos abençoam e abençoam as pessoas ao nosso redor. Outro assunto importante abordado no capítulo 2 de Gênesis é o sábado. Após os seis dias da criação, o gracioso Criador descansou no sétimo dia e instituiu o sábado para todas as pessoas como memorial da criação. O quarto mandamento da imutável lei de Deus requer a observância deste sábado, o sábado do sétimo dia, como descanso, mas também como adoração, como ministério, em harmonia com o ensino e a prática de Jesus, que é o Senhor do sábado. O sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e também comunhão de uns com os outros. O sábado é um símbolo de nossa redenção em Cristo, um sinal de nossa santificação, uma prova de nossa lealdade e um antegoso de nosso futuro eterno no reino de Deus. O sábado, amigos, é o sinal perpétuo do eterno conserto de Deus com seu povo. A prazerosa observância deste tempo sagrado, de uma tarde a outra tarde, do pôr do sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos criadores, mas também redentores do nosso Deus. Finalmente, Gênesis capítulo 2 fala do casamento do primeiro casal. O casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Jesus como união vitalícia entre um homem e uma mulher em amoroso companheirismo. Para o cristão, o compromisso matrimonial é com Deus, bem como com o cônjuge, e só deve ser assumido entre um homem e uma mulher. Mútuo amor, honra, respeito e responsabilidade constituem a estrutura dessa relação, a qual deve refletir o amor, a santidade, a intimidade e a constância da relação entre Cristo e sua amada igreja. Bom, muita coisa importante no capítulo de hoje. O que nós vimos? Na leitura de hoje, são destacadas três preciosas dádivas de Deus ao ser humano. Trabalho, sábado e casamento. Essas bênçãos são para nós, ainda hoje. Que o nosso Pai Celestial abençoe você.